Com o objetivo de incentivar a produção acadêmica e científica, o Ministério da Defesa realizou o sétimo concurso de dissertações e teses sobre defesa nacional. Dos 43 trabalhos enviados por mestres e doutores de todo o país, nove foram selecionados por uma comissão julgadora formada por servidores da defesa. Em Brasília, os autores das teses vencedoras receberam seus prêmios e certificados. Podemos afirmar que o concurso de dissertações e teses é uma iniciativa de sucesso que, desde 2004, possibilita ao jovem pesquisador dos assuntos de defesa o meio de difusão do conhecimento adquirido. Reconhecer o esforço e o trabalho individual em todos os participantes e parabenizar os premiados nas categorias apresentadas, concitando-os a prosseguir nos estudos e pesquisas, tendo em vista a importância do tema de defesa para o pleno desenvolvimento do Brasil. Quando você começa a fazer um trabalho de pesquisa, que realmente é um trabalho solitário, você quer que a sua pesquisa, seu trabalho faça uma diferença no mundo de alguma forma. Eu espero que assim meu trabalho tenha uma visibilidade que possa ser aproveitada pelo Ministério da Defesa, por instituições civis também, porque ele não trata só de defesa, ele trata de ciência, tecnologia e inovação. Na ocasião, também foi lançado o livro Defesa e Cooperação Interagências, coordenado pela Universidade Federal de Pernambuco. Segundo os autores, a publicação está entre as pioneiras no país sobre o assunto. É um livro pioneiro com relação a essa discussão, então o desafio dos pesquisadores em tratarem dessas temáticas são os mais diversos. Os resultados das pesquisas que estão aqui, que são pesquisas de mestrado e de doutorado desses autores, é muito importante porque é um primeiro passo, o ponto de partida para pensarmos e debatermos mais sobre a cooperação e interagências. Dentro do quadro de transformação na política de defesa nacional, a academia está dando a resposta que se pediu dela, está presente, discutindo com o Ministério da Defesa os grandes problemas e procurando interagir, visando achar caminhos e propor soluções para o desenvolvimento de políticas públicas na área.